Salve, gordinhas e gordinhas da família de Sala, tudo bom com vocês? Hoje começando mais um videozinho aí, né gordinha? Suave na nave. Tá tensa a coisa. A coisa tá bagunçada, isso sim. Eu acho que tá tão tensa que já merece um like esse vídeo. Precisamos de likes pra nos fortalecer, né? É, pra nos animar depois que a gente sair pra almoçar. A gente não vai almoçar em casa porque não tem condição. Pois é. Também compartilha pra dar aquela força, né? Dar aquele espírito pra gente. E se inscrever aí no canal também, né? Que é vídeo todo dia, quase todo dia. Em que nós mostramos bagunças enormes. Que horas? Às sete horas, horário de Brasília. Pois é, galera. Quase todos os dias uma nova bagunça pra vocês. Galera do céu. O cara veio aqui, foi quando? Ontem, né? Ele passou um líquido. Se vocês forem ver, aqui já não tá mais aquela mancha marrom. Que vocês viram no vídeo aí do... Que a gente mostrou, né? Uhum. E também tem menos bolor nas patilheiras. E também não tem mais comida. Porque está tudo aqui fora. Olha isso. Pois é. E tivemos que jogar fora vários pacotes de comida. Porque os pacotes estavam com bolor. Porque tinha tanto bolor nas patilheiras. Ele vai cortar um pedaço da parede. Da onde mais ou menos? Ele não falou, mas... Provavelmente aqui, né? É, em algum lugar aqui. E ele vai ver se o bolor tá por trás dessa parede. Se... Se o bolor tiver num lugar muito profundo, eles vão ter que trocar todas as patilheiras. E eu tô torcendo para aí que isso aconteça. Porque eu quero novas patilheiras. Não, nem por isso. É porque elas já estão velhas também, gente. Então... Se tu for ver, ela já tá comida pela... Pelo bolor a madeira. Isso pode correr risco depois de cair. Né? E... Você falou que a comida estragou. Eles vão pra embolsar? Não. Pô, essa parte é meio ruim, né? É. Mas não tem problema não. É importante que eles arrumem isso. Porque podia até correr o risco de tomar um choque. Alguém ligando a máquina aqui que tava na tomada. E essas coisas com o bolor, né? É meio complicado. Música Friend! Onde estamos? IHOP! Nashville, Tennessee! Galera, a gente tá num... Um dos lugares... Mais... Deliciosos! E tradicionais... E gostosas! Dos Estados Unidos. E gorduchos! Aqui, tipo... Você quer tomar o tradicional café americano? É aqui. É o IHOP. Sim. Tem panqueca americana, tem French Toast, tem mais panqueca. Tem crepe. E depois tem mais panqueca. O que eles mais fazem no panqueca é... Na verdade, o IHOP significa International House of Pancakes. Ou seja, a Casa Internacional da Panqueca. Eu pedi algo diferente e vou comer algo um pouquinho gorduroso hoje pra provar. Porque, tipo, eu nunca comi algo tradicional quando eu venho aqui. É, eu sempre comi um bife com brócolis. Um bife com brócolis e alguma coisa. Então, eu quero sair um pouquinho fora hoje e quero provar realmente, sabe? Porque, tipo, eu nunca provei. Tô aqui dois anos. E, realmente, eu nunca peguei um prato pra me provar. E eu vou provar um crepe. Uhum. Com, acho que é, queijo, presunto, ovo. Mais uma parada lá. E eu vou provar. Vocês vão ver aí quando chegar, né? Sim. O gatinho aqui, ó. Olha só. Isso é o crepe que veio, ó. Bonitão, hein? Caraca. Bom, vamos ver se eu curto, né? E o seu, o que que é? O que que é isso aqui? Isso é grits. É um negócio de milho que não tem comparação com nenhuma comida brasileira. É bem diferente. É super tradicional aqui no sul. Isso é panqueca americana com morango e... Alguma coisa. É, um creme, não sei. E chantilly. Isso é bem tradicional daqui, tá? Essas panquecas, né? E? Ovo mexido. Minha sogra também, algo mexido com bacon, uma panqueca de... Duas panquecas. De que, meu amor? Cheesecake com amora. E aí? E aí? Galera, o crepe eu achei maravilhoso, tá? E se vocês vieram no iHop, comam. Que é o clássico que tem. E, cara, assim, eu não achei muito igual do Brasil não. Que o nosso é um pouquinho mais duro, mais crocante. Aqui parecia mais que eu tava comendo um omelete de crepe com coisinhas dentro. E é muito gostoso. É, era um crepe recheado de ovo mexido, presunto, bacon. É, algumas coisas. E tu? Gostou, né? Claro, né? Ah, eu não comi o crepe, mas eu gostei do meu prato. Eu gostei. Eu comi panqueca e... Oh, meu Deus. Galera, tudo lá deu 36 pros três. Não foi caro, não. Tem lugar que você vai, come menos e paga mais. Né? É... Agora a gente vai rapidinho de novo ali na farmácia, né? Aquela All Greens, porque precisa imprimir mais algumas coisas que a gente esqueceu. Que é o print do meu perfil do Facebook e o print de algumas coisas, né? Alguns presentes que a gente deu um pro outro, que é preciso de fotos que a gente esqueceu de tirar. Isso é muito importante para o seu processo ou renovação do green card. Então eles entram. Se você mora aqui. Se você mora aqui. Sit! Sit! Oh, wow! Go, kitty! Oh! Sit! Sit! Stay! Stay! Brincando com o barco, velho! Stay! Sit! Sit! Roll over! Yeah! É! Agora, fuma a mão! Vou falar uma coisa pra vocês, esse lugar é maravilhoso pro Barker, cara! Ele tá adorando esse parquizinho! É! Né, Barker? Daí a bolinha! Hein, Barker? Stay! Sit! E aí, você tá gostando, cara? Hã? Tá, né? Tá exalto! Tá uma felicidade, né? Tô! Filho! Filho, mano! Filho! Uh! Come on, bora! Come on! Morreu! Faleceu! Cansamos, né? Com certeza! Ele cansou e nos cansou! Foi bastante divertido! E, galera, a gente comprou algumas coisinhas! deixa aí nos comentários se vocês preferem ainda assim nos nossos vlogs diários ou se vocês querem que a gente volte com o C.A. Prova, que é um quadro que a gente faz curtinho só com a comida que a gente comprou que a gente comprou outra coisa diferente, né? Não sei se a gente vai fazer, não sei a prova se vai fazer no meio de algum resumo mesmo e isso é o Barca Bebendo Água Ele tá com muita sede Uma coisa é muito interessante, vocês já viram aí no nome do vídeo, né? Mas outra é esse aqui, galera, olha só Saiu um novo MM de morango Com castanha Vamos provar, sabe? Não curti muita coisa de morango, né? É bem raro eu comer algum doce com morango Deixa eu, eu vou morder no meio pra ver Vamos lá Pera aí Tem nada, ó, de morango pra você ver Sabe o que isso aqui, lembra? O nosso bolo no Brasil Tem um leve gosto de chocolate com pimenta No Brasil No bolo Ou aquela Eu esqueci o nome do docinho que tem aí no Brasil Que tem bomboniere Que é chocolate por fora E aquele creminho de morango por dentro Eu não lembro o nome Eu gostei Eu não curti Aves não curte coisas com morango É raro Muito raro Eu dou nota 5 de 05 pipocas Eu dou 1 E a gente pagou Foi 2 dólares 2 dólares no Walgreens Tudo aqui foi no Walgreens Que a gente comprou E caras A gente comprou algo que eu achei muito estranho e bizarro Eu nunca vi isso no Brasil Eu não sei se agora tem no Brasil Que é Cheetos doce Chamado Sweetos Ó Sweetos A gente comprou um de caramelo E um de Canela Pois é Vamos comer qual primeiro Canela Vamos deixar o caramelo por último Vai Ok Abre aí Hum Eu acho que já sei até com o que parece Eu também Bom Vamos mostrar aqui pra eles antes Aí galera Cheetos Com coisinhas de canela Vamos lá E o cheiro é muito bom E me lembra algo aqui dos Estados Unidos É Não lembra sabe o que Cheirinho de churros Uhum Um leve cheirinho de churros Vamos lá Vamos E leve gostinho de churros mano Uhum Lembra muito de churros Tem um doce no Taco Bell Que é uma rede de Comida mexicana Comida mexicana Tem quem goste né É Lá eles vêm um doce que é muito parecido com esse doce É Eu não lembro o nome E custou quanto Cada um desses Trace rollers É os dois saíram por seis galera Vamos agora aqui Caramelo Ui Hum Parece a mesma coisa os dois A cor gente Olha aí Não mudou nada a cor de um pro outro Mas O outro tinha mais pozinha Esse aqui é mais Mais oleoso Eu digo É Né Vamos lá Hum Acho que mais ou menos Eu gostei mais do de canela Uhum Concordo Que lembrou mais o churros Lembrou mais o Né Não é ruim Não é ruim Mas não é Uau Aquele é muito bom Uhum Pro de canela De zero a cinco pipocas Eu dou cinco E pra esse de zero a cinco pipocas Eu dou Três e meio Por suítos de canela Eu dou quatro pipocas E por suítos de caramelo Eu dou Três ou três Três pipocas e meia Meio crítica né Porque ela falou que aquele foi tão bom Esse aqui foi mais É mas Olha Não é de chocolate E pra ser Pra merecer cinco estrelas Ou cinco pipocas Tem que ser de chocolate Eu já tinha visto esses dois suítos Suítos? Suítos Suítos No site Que eu sempre olho Ver que coisas estão sendo novas Mas eu não tinha ainda achado Aqui em Nashville E a gente achou por acaso No dia que a gente foi fazer as fotos Pro renovação do Green Card Outra coisa Que as fotinhas que a Abbi fez lá hoje Os prints né Custou quatro dólares Alguma coisa Foram poucas hoje né Muito pouco Bom É isso né gordinha É isso Eu acho que esses suítos Merecem um like né Eu também acho E um compartilhamento Para pessoas novas Que nunca viram isso Conhecer através das suas redes sociais Isso mesmo Não é mesmo? É E aí Se eles querem ver coisas mais assim Coisas dos Estados Unidos Eles tem que fazer o que? Eles tem que se inscrever no canal E que mais? E ativar o sininho Para receber notificações De vídeos novos no canal Eu vou dar uma dica Se o sininho não está funcionando Baixem o aplicativo Sininho Que não é do Youtube Que funciona também Ah é? É Eu tenho amigos meus Que usam E é muito bom Qual que é a hashtag Para quem assistiu o vídeo Até aqui gordinha? Hashtag Cheetos doce Então deixa aí nos comentários É nesse ritmo gordinha Ah Ó Tum Tum Assista os últimos vídeos Estão aparecendo aí Tem o símbolo também né Do canal Casal América Por quê? Para eles se inscreverem Vai lá gente Se inscreve E tamo junto Isso nada E tchau E delícia Olha a maravilha Tchau